Ih, rapaz, ainda tem a roleta, vamos tentar bugar, velho, vamos tentar bugar, apertar em cima de uma bola preta, 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 foi, foi entre a bola prata e a bola preta, né? Ah, vai pro lado! Aê, bugando de primeira! Não tem games de volta, rigorizado dessa vez, lançou finalmente o PES 2019 Mobile, e antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês sigam também aqui, a NimoTV, é Streamcraft, que é lá onde eu faço lives, e vou trazer lives de PES 2019 Mobile lá também. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, no YouTube, e deixar aquele like pra bater a meta de 500 likes, beleza? Então, bora jogar essa belezura, vamos ver como é que tá o jogo, né, mano? Deixa eu aumentar esse volume aqui, como é que vamos, vamos ver o que mudou, o que não mudou, a jogabilidade, etc, 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 etc. Dados de uniforme e emblema de jogadores técnicos foram atualizados para ficar de acordo com a nova temporada, eu quero saber quem é que entrou no lugar do meu Ibrahimovic, que eu tinha no time, mano. Só isso que eu quero saber, maluco. Dois técnicos deixaram o time, você precisa ir lá contratar mais, beleza. Olha aí, mano, o carinha da técnica da Alemanha. Quero 4x3, mano, J.I. Rikers. Vai, o primeiro lá, 4x2, 2x2, deixa eu dar uma olhada. Ah, eu queria dar uma olhada no campo, como é que fica. Ah, putz. Eu quero 4x3, não adianta. Pega esse aqui, mano, esse maluco aqui, eu tenho quanto de dinheiro? Não, pera, dá pra ver no campo. Ah, beleza. Deixa eu ver aquele primeiro lá, qual é a formação dele. Como é que é o 4x2 dele. Pegar esse aqui mesmo. Gostei desse aqui. Ah, eu posso escolher dois técnicos. Esse 4x2, 2x2, 4x4, 2x2 aqui, é só pra trocar. Ah, e será que eu posso trocar agora também o Ibrahimovic, também? Quer que o mesmo continuar assim? Ah, e agora, 4 jogadores deixaram o time. Daí agora eu tenho que trocar por outros jogadores da minha escolha do mesmo nível. Vamos ver então. Ó, adicione mais jogadores ao seu time. Tomara que eu possa escolher, né? Quaisquer jogadores perdidos serão substituídos por jogadores da mesma posição. Registrada e cor de bola. São 3 ouro e 1 preta. A preta é o vídeo que eu tô ligado. Vou tratar. Olha aí, mano. Cara, eu tinha falado, mano. Eu tinha falado pros meus amigos que realmente o jogador que eu ia pegar ia ser o Soares. Eu sabia, mano. Eu sabia. Tá bom, tá bom. Esse é o time ideal. Claro. Já tem o time, né? Tá bom, Soares. O lugar do Ibra. Eu acho que tá valendo. Bora, bora. A primeira atualização ao vivo está marcada para o dia 10 de janeiro. Beleza. Limitação de acesso. Por conta de tráfego excepcionalmente alto, limitamos o acesso ao servidor no momento. Se não conseguir jogar, aguarde um tempo e lhe deixe novamente. Beleza. A luz de transição de versão, tá os novos recursos. Contratação de jogadores por troca, diversos novos itens, a transição ao vivo, jogadores em destaque, partidas mais envolventes, implementação do motor de partida mais recente do PS19 para console, grandes melhorias gráficas, graças a Unreal Engine 4 e o controle remodulado da partida. Vamos ver o que vai ter de diferença. Acessibilidade melhorada, mecânica de energia removida, custo de empresários reduzido, atualização mais frequente na lista de técnicos, adicionado suporte a vários e novos idiomas, capacidade máxima de espaço aumentado, melhorias na apresentação, visuais aprimorados, novas músicas, alterações aos limites de nível de jogadores, adições de datas de validade e infelizados como prêmios e alguns outros erros foram corrigidos. Esperamos que você goste da melhoria. Beleza. Tem mais atualizações aqui, alteração do conteúdo de bolos login, que agora tem... Aí ó, ganhei 250 moedas em 7 dias. Tem que abrir todo dia o MyClub aqui. Beleza. Todos os seus jogadores foram bloqueados, a gente tem que desbloquear se a gente quiser vender eles ou fazer alguma coisa neles. Beleza. Tem inglês, não vou ler. Problemas já confirmados. Problema que faz com que o aplicativo trave ao tentar abrir o Shopping. Problema em que a alteração nas tácticas e feita... Não tem efeito no jogo em si. Problema com a posição geral do jogador, mostrar na tela, não muda com a posição alterada. Problema com a posição registrada. Tá. Problema que a gente não quer saber, né? A gente quer saber de solução. Cara, quero... Vai até fazer um pack opening aqui? Será que ainda tem a roleta que nem era antes? Ou será que tiraram? Ih, rapaz. Como é que eu vou pro lado ali? Quero saber a sede do clube. Ah, eu tô na sede do clube. Ah, beleza. Vamos ver. Gerenciamento de tiro. Oh, rapaz. Eu tenho que botar tudo... Será que eu não tenho como... Para acessar automática. Vou botar acessar automática e depois eu... Depois eu altero peças por peças, né? Acho que esse seria o melhor jeito. Olha aí. Ai. Eu tenho o agüero. Eu não lembrava que eu tinha o agüero, mano. Deixa eu alterar o técnico aqui. Eu não lembrava mesmo que eu tinha o agüero. Eu tenho o agüero? Será que não trocou, mano? Eu não tinha o agüero não, maluco. Eu tinha o agüero, mano. Ah, acho que eu peguei... Foi nos últimos que eu peguei. Eu peguei no Pass Mobile e peguei no Coisa também. Eu tinha o Ronaldinho também, maluco. Eu nem lembrava do Ronaldinho aqui, velho. Ah, para que desce o Espírito de Equipe. Ah, não. Vou jogar 4x4, 2x2, então. Vou jogar 4x4, 2x2, mano. O Ronaldinho vai ter que jogar. Não, 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 não. Não, 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 não. Cudação automática. O Espírito de Equipe 76. Maluco. Zagueiro, não tem o zagueiro melhor. Não tem o zagueiro do Bola Preta. É isso mesmo? Ih, rapaz. Ah, para. Caramba, eu não tenho o zagueiro reserva, maluco. Maluco, eu não tenho como aumentar esse Espírito de Equipe que nem no Pass, no Pass console. Não, né? É, maluco, eu não tenho como aumentar esse Espírito aqui jogando, né, mano? Não tem mais botão de salvar, velho. Ah, é. Não? O que eu fiz? Salva. Ah, ali eu botou de salvar agora, mudou. Cara, eu vou botar uns... Cara, eu estou a fim de comprar umas moedas aqui, mano. E azar, velho, cara. E azar, e azar. Fazer o Hyper-Pack Opening. Mas eu acho que não vai ser nem esse, não. Olheiro, vou tratar novos jogadores. Vou vender olheiro, mano. Não vou contratar por aqui, não. Vou saber de vender esses olheiros aqui. É pra ali que vende? Não, não é aqui que vende, não. Onde é que vende esses olheiros? É de clube. E, mano, não tem mais como vender olheiros? Será que não? Deixa eu ver o que tem de presente aqui. Bônus de login. E bilhete contratual. Tá bom. Tá bom. Ah, estou vendo o meu e-mail aqui. Uhum. Todos os livros. Ah, gestão do clube. Ah, não. Não, não. É que o meu time, não. Não é aqui. Ah, aqui, mano. Olheiros. Agora, acho que é aqui que o cara vem. Beleza. Vou pegar uma graninha aqui, né, mano? Ah, e agora aumentou o GP, né, Guzara? Pra contratar jogador aí, mano. Agora te gasta quanto? O que é que a gente vai gastar no bagulho, mano? Agora te gastou uns... 25 mil, né, Marinho? Cara, tem um motoleiro, velho. Tá maluco. Vou vender tudo isso aqui, ó. Vou ficar milionário, mano. Que isso, hein? Olha isso, velho. Eu quero ver qual é o empresário que tem, mano. Se vale a pena investir moeda nesse empresário. Quando tiver um empresário bem bom, cara, vou botar umas moedinhas aí, né? E vamos que vamos, tá ligado? Fazer um time... Extra Lope Tech. Mano. Quanto empre... Quanto lolir, mano? Quantos que eu tenho aqui? Quanto? 8 mil eu vou gastar. Só isso, mano? Porra, eu pensei que ia ganhar um milhão aqui, velho. Zueira, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou tão louco assim. Cartas de jogador. Agora é por cartas, né, Marinho? Olha aí as cartas das meus jogadores. Eu tenho que vender um aí. Vou trocar, sei lá. Eu tenho jogador repetido. Tem dois goleiros. Dois jogadores. Dois goleiros. É, tem os carinhos repetidos aqui, mano. Depois tem que saber como trocar eles. Colocou o trato, então. Vamos fazer o primeiro open ball aqui, né? Empresário. Opa, que esse empresário tá bom, hein? Primeiro empresário. Tá, pô. Esse... Esse aqui não tem, tá. Um box draw é um empresário que pode contratar o certo número de jogadores. Blá, 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 blá. Ah, tem 80... Ah, mas tem... Embaçado, né, mano? Vamos tentar, né? Vamos ver. Primeiro pack up. Vamos ver se é boleto. Ih, rapaz. Ainda tem a roleta. Vamos tentar bugar, velho. Vamos tentar bugar. Apertar em cima de uma bola preta. 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 Foi. Foi entre a bola prata e a bola preta, né? Ah, vai pro lado. Aê, bugando de primeira. Ah, tá maluco, velho. O Ederson é o meu terceiro goleiro. O Ederson que eu tenho, maluco. Buguei de primeira, mano. Já buguei de primeira. Não acredito nisso, mano. Buguei de primeira e me veio o Ederson, mano. Ah, tá de sacanagem, tá ligado? Tá de sacanagem. Ah, mano. Não vou tentar com a moeda mesmo. Azar. Vamos de moedinha. Que agora eu viciei, mano. Vamos tentar de novo. Tentar em cima de uma bola preta. Em cima de qualquer bola preta. Vou tentar em cima de qualquer bola preta. Foi ali. Em cima da linha preta. Vai, vai. Vai pro ladinho de novo. Agora foi o adorado. Ah, maluco. E o cara que eu já tinha, tá ligado? Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Maninhos, eu vou fazer live também desse jogo, né? Vou fazer lives. Mano, então é o seguinte. Primeiro, a gente já viu aqui que não mudou a bola preta. A bola preta. Ah, ah. O, pô. O ball happening, digamos assim. O ball happening não mudou. Mas, mano. Será que eu faço uma partida agora ou eu faço no próximo vídeo? E agora? Já tem 12 minutos de vídeo. Que com cortes eu não sei se vai dar. Se vai dar um tempo muito bom. Então. Mano, eu vou fazer uma partida aqui. Mas eu vou botar só pequenas partes. No próximo vídeo eu vou estar trazendo mais gameplay, beleza? E depois eu vou fazer uma live também, gurus. Eu vou estar trazendo bastante live. Então, vamos ver que tem modo de evento aqui. Vamos ver. Europa Club Tour. Vamos ver se é Europa Club Tour aqui, né, mano? Vamos ver se é Europa Club Tour aqui. Então, é que a gente pode ganhar empresário aqui. Empresário especial ali, ó. É pra ganhar sim. Vamos jogar um pouquinho aqui, então. Vamos ver, velho. Eu tô muito ansioso pra ver. Caralho, mano. Ah, eu jogo profissional aqui. Porque eu não faço tempo que eu não jogo isso aqui, né, mano? Ah, não dá pra jogar online ainda. É. O servidor online não tá funcionando ainda pra eu jogar. Ainda não tá funcionando. Será que caiu o jogo? Ou caiu só uma parte do servidor online pra jogar? Será que caiu pra jogar? Ou será que caiu o jogo todo? Tá. O jogo entrou. Tá. Ainda tá instável, tá ligado? Vocês já viram que tá instável o jogo, né, marinho? Ainda está meio instável aí. Vai ficar, acho que, alguns dias assim. Acho que o modo de evento não tá funcionando aí, mano. Deixa eu tentar agora nesse aqui. Passar um gol. Ah, tem que fazer um gol só, mano. Opa. Tá, vai dar. Esse aqui vai dar. Esse aqui vai dar. Esse aqui já deu. Esse aqui já deu. É que esse aqui eu acho que é contra a máquina, velho. Não. Não, não. Esse aqui é online, mano. O outro era contra a máquina, na verdade. É a força do meu time em 2466. Agora vai vir um cara... A ação não pode ser concluída. Ah, mano. Olha isso, cara. Tá bugando tudo, tá ligado? Não tá. Beleza, beleza. Vou jogar a campanha ali, mano. Apesar que não tem graça a campanha, né, velho? Campanha não tem graça nenhuma. Vamos ver a campanha. Não, não. Não é aqui a campanha. Quero ver como é que tá a jogabilidade. A campanha, partida de ação. Na verdade, eu queria uma partida de futebol, né? Não de ação. É, maninho. Não dá pra jogar por enquanto. É, é, é. Não sei por quê. Mas não dá pra jogar. Mas, gurizada, muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, me sigam na NimoTV e também na StreamCraft que vai tá aqui na descrição, beleza? Segue lá que eu vou tá fazendo live lá direto. E se inscreva no canal aqui que eu vou tá trazendo muitos vídeos ainda. Então, é nóis. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou. E fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho